Trago eu no sapato Quantas vou tirar logo à tardinha A dar-te um beijo Lá vou na canseira deste dia E ai, só vale a pena se acabar A dar-te um beijo A dar-te um beijo Ani, me adoro ao teu peito A dar-te um beijo Ani, me adoro ao teu peito A descansar Amor, eu casava na mesma Se teu pai não deixasse Sou náufrago, porto de abrigo Farol e desastre Eu prometo ser verdade Chegar a casa, fazer o jantar E tirar-te a saudade Amor, eu casava na mesma Se teu pai não deixasse Sou náufrago, porto de abrigo Farol e desastre Eu prometo ser verdade Eu prometo ser verdade Chegar a casa, fazer o jantar E tirar-te a saudade A dar-te um beijo Ani, me adoro ao teu peito A dar-te um beijo Ani, me adoro ao teu peito A descansar Amor, eu estou à tua porta Pôr do sol e pôr do sol em frente Ser abraço Ser família Ser uma espantada Nós somos casa, bagunça e viagem Para o resto da vida E que dia cabe assim A dar-te um beijo A dar-te um beijo Ani, me adoro ao teu peito A descansar A dar-te um beijo Ani, me adoro ao teu peito Ani, me adoro ao teu peito A descansar Ani, me adoro ao teu peito